Se eu te disser que você pode usar o seu poder mental para ficar com as contas em dia, o que você acha disso? Você acha que é loucura? Ou você acredita? Eu vou compartilhar com você aqui nesse vídeo um conteúdo que eu já... Eu fiz um vídeo sobre isso, mas tem com certeza mais de um ano, talvez dois anos. Mas, nossa, é uma coisa assim tão simples, tão simples, mas ao mesmo tempo extremamente poderosa. O que eu vou falar aqui para você é um conteúdo de um livro chamado Mil e Uma Maneiras de Enriquecer. Vamos colocar a capa desse livro aqui. O autor desse livro é o mesmo autor do livro O Poder do Subconsciente, Joseph Murphy. O livro Mil e Uma Maneiras de Enriquecer não é tão conhecido como o livro O Poder do Subconsciente, mas ele fala basicamente da mesma coisa, só que direcionado especificamente para a questão financeira. É um livro muito bom, muito bom mesmo. Eu vou compartilhar com você aqui um trecho, um trecho onde ele fala especificamente sobre essa questão de pagar contas. Só antes disso, se você não me segue no Instagram, me segue lá. Vamos deixar em algum lugar aqui da tela, eu.fabriciovenance, tem aqui abaixo também um link para você clicar e me acompanhar lá. Lá no Instagram, uma coisa que a gente está fazendo é diariamente postando afirmações positivas, mantras, para você ativar, para você receber isso também, já começar o dia com uma mensagem positiva. Então, se você não me segue ainda, me segue lá, eu.fabriciovenance. Bom, vamos lá. Eu estou aqui na tela do meu computador, onde eu vou ler aqui para você. Vamos colocar aqui na tela também. Então, esse trecho diz o seguinte, fórmula mágica de pagar contas. O nome é uma coisa que pode, como eu sempre digo, parecer aquela coisa sobrenatural, mas vamos ser sinceros, realmente é. Vamos lá. Um farmacêutico de Londres, na Inglaterra, que assistiu a minhas preleções, alguns anos atrás, disse-me que havia começado a vida praticamente do nada. Para abrir sua farmácia, tomara dinheiro emprestado do sogro, que constantemente exigia o pagamento da dívida. As contas estavam por pagar e ele se encontrava em uma situação desesperada. Entretanto, em uma das minhas preleções, em Castonhall, em Londres, alguns anos antes, ouviram-me dizer o seguinte. Aqui está o ponto, olha. Sempre que receber uma conta de alguma coisa, agradeça imediatamente por ter recebido importância igual. Repetindo. Sempre que receber uma conta de alguma coisa, agradeça imediatamente por ter recebido importância igual. Após raciocinar um pouco sobre essa filosofia, ele começou a aplicá-la regular e sistematicamente. E, como a mente se fixa em tudo o que aumenta e multiplica extraordinariamente, seu negócio passou a melhorar. Três médicos da vizinhança começaram a mandar todas as receitas para sua farmácia. Fico feliz em dizer que, atualmente, aquele farmacêutico é o orgulhoso proprietário de três farmácias muito bem sucedidas na cidade de Londres. A imagem mental do recebimento paulatino da importância da conta se fixou em seu subconsciente e ele sabia que a imagem mental do dinheiro era a substância das coisas desejadas e a evidência de coisas invisíveis. Ensinei essa fórmula a muitos homens de negócios e, em todos os casos, eles ficaram eternamente gratos pelos benefícios obtidos. E aí finaliza com aquela passagem de Mateus 21, 22. E tudo o que confere pedides em vossas orações, a vez de receber. Então, olha só como é simples isso. É aquilo que eu sempre repito aqui para você. A consciência cria a realidade. Ou seja, aquilo que você acredita acontece. Ou seja, você pode estar, talvez, com contas atrasadas, com dívidas e estar quebrando a cabeça para saber como que vai fazer, pedindo emprestado para não sei quem, pedindo, pelo amor de Deus, para o governo fazer alguma coisa, pedindo tal, tal, tal. Quando, se você crer que já está pago, isso realmente vai acontecer. Está aqui e, assim, tudo que eu converso aqui com você não é, eu já falei isso N vezes, não é só, ah, eu li isso aqui. Não, tudo que eu li eu apliquei e realmente funcionou de forma extraordinária. Então, aplique isso. Realmente funciona. Uma coisa, por exemplo, uma coisa que eu fiz na prática mesmo, era pegar as contas e escrever pago. A conta chegava e já colocava-se pago. Pago. Está pago. Ah, como? Não sei. Está pago. Aplique isso. Aplique isso. Funciona muito bem. E quero reforçar para você, se você não se cadastrou ainda, para você se cadastrar na maratona da reprogramação subliminar, que vai acontecer na próxima semana, vai ser quatro dias de conteúdos extremamente relevantes sobre isso aqui. Eu vou me aprofundar ao máximo com você. Cada dia vai ser mais de uma hora, talvez duas horas de conteúdo intenso. Vai ter tira dúvidas, vai ter tira dúvidas, enfim. Vai ser uma coisa sobrenatural e vai ser de graça. Se você estiver ao vivo, para você ter todo esse conteúdo de graça, é preciso que você esteja ao vivo. E para você estar ao vivo, para você receber o link, é preciso que você se cadastre. Então, tem um link aqui abaixo. Clica no primeiro link que está aqui, se cadastre e pode ter certeza que vai ser uma semana onde coisa como um conteúdo como esse daqui, simples, que eu estou passando para você em menos de 10 minutos. Imagina a gente conversando quatro horas, cinco horas, oito horas sobre isso aqui de uma forma estruturada. O tamanho de transformação que pode trazer para você. Então, não deixe de se cadastrar e, obviamente, de estar presente também. Fez sentido a nossa conversa? Deixa um comentário aqui. Gosto muito de saber o que você está pensando. Se fez sentido, dá um like também aqui no vídeo. É isso. Forte abraço. Até um próximo vídeo.